Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vlog hoje. Aqui no Rio de Janeiro tá o calor gente, tá muito calor. E olha que nós estamos na parte da manhã, imagine na parte da tarde. Então não repara aí se vocês estão ouvindo aí o barulho do ventilador, porque não tá dando pra ficar sem ventilador aqui no Rio de Janeiro. E aí galera, eu tô aqui, terminei de beber meu cafezinho aqui gente, porque eu só bebo só um cafezinho aqui de manhã. Então eu tô sentada aqui na cadeirinha, aqui na mesa tomando esse café e colocando em ordem aqui as artes que eu fiz gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o que eu fiz, que gracinha, tá vendo? Eu fiz essas tampinhas aqui de madeira gente, pros meus potes. Por quê? Vou explicar aqui pra vocês. Eles vieram assim ó, e aí o que que acontece? Com o tempo, isso daqui começa a enferrujar. Ele começa a enferrujar e isso daqui começa, não sei se dá pra vocês verem aqui ó, tá vendo aqui ó. Eles começam a sair isso daqui ó, e vêm pra fora. Então, tem uma hora que a gente coloca, não sei se é de mau jeito, não sei, mas sempre acontece isso, trava. E a gente tem que fazer força. E nessa que a gente vai fazer força, a gente acaba rasgando aqui o dedo ou a mão aqui. E é complicado né gente, porque isso daqui machuca de verdade. E aí então, eu descobri né, foi até que eu vi na internet quando a menina fez isso daqui, que eu não sei se eu posso falar o nome dela. Então, eu vi ela fazendo isso daqui, eu achei bem interessante, falei assim, eu vou fazer. E aí eu fiz gente, e ficou lindo, 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 combinando super aqui com a cozinha, né? Que a minha cozinha é rusca, vocês sabem. E aí eu não fiz só pro café, eu fiz também pro açúcar. Amei assim, essa decoração aqui ó, eu gostei. Isso aqui tudo foi feito com pallet, tá gente? Eu sempre ensino vocês aí, fazer artesanato com pallet, e eu achei muito lindo. Falei assim, ah, eu vou querer esse detalhe aqui pra deixar em um dos meus potes. E aí eu fiz um pro açúcar, um pro sal e pro café. E tá muito lindo gente, e acabou o problema de a gente ficar rasgando aqui a mão, se machucando. E vocês lembram desse pote aqui que eu fiz do leite, né? Que eu fiz aqui também pra, com a latinha de leite ninho, né? E aí eu fiz também essa tampinha aqui também, né? Então aí eu fiz pra essa daqui gente. Essa daqui vai ser pro leite, e essa daqui eu vou fazer pro nescau. Que eu falei pra vocês que toda vez que a gente fizer aqui, que a gente comprar aqui uma latinha, né? De leite, eu vou sempre reutilizar pra poder fazer ali os meus potinhos. Então esse daqui já tinha acabado, que era da Maísa, e aí eu utilizei. Só que ainda falta eu parafusar aqui nessa tampinha aqui. Aí eu vou fazer isso, e ainda vou colocar também aqui a etiqueta. E é isso gente, eu achei super legal. Eu não mostrei pra vocês, esse daqui eu mostrei o vídeo, eu mostrei o vídeo de eu fazendo, né? Tem o vídeo aqui. E esse daqui eu não mostrei pra vocês agora, eu fazendo a tampinha. Porque também tem aqui no vídeo também, eu ensinando como fazer essa tampinha, tá gente? É gente, tem muita coisa aqui pra fazer. Mário pintou ontem a mesinha, eu até gravei só um pouquinho ele pintando. Vou mostrar também pra vocês. Hoje eu já vou fazer uma decoração ali na sala. E aí hoje eu vou dar uma cara nova aqui pra essa sala aqui. Eu acho que ela vai ficar bem bonita. Eu fiz também um artesanato, gente, super legal que eu vou mostrar pra vocês. Eu achei que ficou lindo, eu já tava querendo fazer esse artesanato faz tempo. E eu consegui fazer, gente, eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Gente, eu também queria agradecer por uma benção que aconteceu comigo por esses dias, gente. Que foi eu ter conseguido bater as 4 mil horas. E eu tô super feliz, agradeço muito a Deus por ter conseguido mais uma conquista, né? Mais uma etapa aí, foi vencida, graças a Deus. E aí eu fico muito feliz com isso, gente, de ter conseguido monetizar o meu canal. Ai, que felicidade! Então é uma conquista, né, gente? Que a gente fica aqui esperando, né? Que aconteça e aconteceu. Agora vamos que vamos. Ainda somos pouco, mas se Deus quiser, a família vai crescer e vai ficar bem melhor aí o canal. E aí eu conto aí com vocês, tá bom, gente? É muito importante, se for possível, de vocês, quando estiverem vendo meu vídeo, se aparecer um anúncio, né, de vocês não pular, gente. Se for possível, vocês assistam aí esse anúncio, porque é ele que vai gerar receita aqui pro canal. Então isso daí é muito importante, gente. Compartilha aí o meu vídeo com os amigos, pra que eles também possam conhecer aqui meu cantinho. E se eles gostarem, eles venham fazer parte aqui do nosso dia a dia. E é isso, galera. Eu fico muito feliz por essa conquista, agradecendo a Deus e agradecendo vocês também que estão aqui sempre conosco. Eu fico muito feliz por essa conquista, agradecendo vocês também. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Gente, eu vou colocar esse tapete ali na sala, que eu acho que vai combinar bastante, vai decorar também aqui a minha salinha, né? Que eu tinha lavado ele, ele tava guardadinho, cheirosinho, gente. Então eu vou colocar ele ali e vamos ver como é que vai ficar a decoração. Eu acho que vai ficar super bonito, né? Que tá combinando bastante aqui, né? Com a minha sala. Eu gosto muito dessa cor aqui também. Que ela super combina com qualquer tipo de decoração, né? Gente, olha só a minha mesinha. Só que eu fiquei super na dúvida se eu deixo o tapete ou se eu não deixo, porque ele ficou muito pequenininho, tá vendo? Quando eu colocava ele sem nada aqui, ele parecia ser maior, mas agora tá parecendo ser menorzinho. Ai, fiquei na dúvida. E olha que ele é tão bonito. Eu acho que eu vou tirar, gente. Vou fazer uma coisa. Eu vou tirar e vou ver como vai ficar sem o tapete. Se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Vamos fazer essa experiência aí e depois eu decido aí o que eu vou fazer. Eu acho que sem tapete ficou mais bonito, gente. Olha só. Eu achei que sem o tapete ficou muito bonito. Porque, tipo assim, o tapete, ele é bonito, mas ele ficou muito pequenininho. Eu achei estranho. Então, tinha que ser um tapete maior, né? Que cobrisse mais, assim, chegasse mais perto ali do sofá, do rack. Que aí eu acho que ia ficar bonito, mas, assim, ele ficou muito pequenininho aqui pra essa mesinha. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês a mesinha, como é que ficou bonitinha, gente. O ruim do pallet, vou falar pra vocês, assim, que o ruim do pallet é isso aqui, ó. Que, às vezes, um já vem com a marcação, né, da fabricação. E não tem como tirar isso aqui, gente. Não tem. Mesmo que eu pintasse, igual eu pintei aqui o rack aqui, gente, ó. Mesmo que eu pintasse, tem uma parte aqui que foi até a parte de trás aqui do rack. Que a gente pintou e isso aqui ficou branquinho, né? Mas ainda continua aparecendo isso aqui. Então, o ruim do pallet é isso, entendeu? E aí, por motivo de eu ter deixado isso daqui na cor natural dele, aí aparece mais. Mas tá bom, né, gente? Tá bom, tá decorando. Por enquanto, tá, vai ficar isso daí assim mesmo. Quando eu enjoar dessa cor, eu vejo o que que eu faço. O trabalho do Mário, eu achei super, que ficou bem bonito mesmo. Ficou igualzinha aí a mesinha que a gente escolhemos, o modelo lá no Pinterest, no site Pinterest. Eu achei que ficou super bonito, era assim mesmo que eu queria. Aqui branco e aqui na cor natural. E agora vamos decorar, gente. Eu vou decorar aqui a parte aqui de cima. Olha, gente, minha sala já tá decoradinha, gente. Aqui vocês perceberam que eu já fiz uma modificaçãozinha, né? Troquei o arranjo, coloquei aqui uma plantinha. Ficou super legal porque as bichinhas tão sofrendo, gente. Tão sofrendo com esse calor. Aqui no sofá eu não fiz nada não, gente. Não mexi. Não tem nem o que mexer. Eu tô doida aqui pra pintar, né? Pra eu e Mário aqui pegar esse sofá aqui, que ele é muito pesado. E a gente pintar ele. Ai, olha, mandar fazer aqui uns almofadão aqui, ele vai ficar tão bonito, né? E mandar também forrar isso aqui. Também, gente, olha, eu já decorei aqui, ó, o meu cantinho aqui do rack. Esse daqui eu já tinha feito, eu nem mostrei pra vocês, gente, porque esse daqui foi um teste que eu fiz. E aí deu certo, né? Eu pensei que foi a primeira vez que eu fiz macramê, né? Eu nunca tinha feito e aí eu falei assim, ah, vou testar e deu certo, gente. Depois eu tô pensando em fazer um outro pra outro lugar. Aí eu mostrei pra vocês. Aqui eu já decorei, aqui já é minha decoraçãozinha mesmo, né? Só mudei algumas coisinhas do lugar. Aqui tava o modem. Eu tirei o modem, gente, daqui por causa dos fios. Esses fios aqui, nossa, me deixa nervosa aqui, gente. Eu tô doida pra esconder aqui esses fios, mas por enquanto vai ficar assim. Aí eu coloquei o telefone aqui, gente. Coloquei o telefone aqui, colei aqui com uma cola quente. Espero que aguente. Se não aguentar, vou ter que colocar aí uma cola mais forte aí. E aí eu coloquei o modem aqui, gente. Eu coloquei o modem por causa do fio, pra não ficar muito fio caindo aqui, mostrando aqui. E já chega esse daqui que já tá enfeiando aqui, tá me incomodando. Aí então eu já passei aqui o poninho aqui, gente, porque saiu muita poeira, muita poeira aqui em casa. E olha, gente, como é que ficou aqui a decoração. Eu preferi mesmo sem o tapete, né? Ficou muito mais bonito. E aqui, gente, essa decoração que eu falei pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês, que é um artesanato em macramê. Eu achei lindo, lindo, lindo. Até fiz um vídeo, gente, super fácil fazer isso daqui. Super fácil mesmo. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu já tinha esse vidro aqui, gente. Olha, faz tempo, tempo. Justamente também pelo mesmo problema que a tampa dele era igualzinha aquela tampa que eu mostrei pra vocês ali do meu esmantimento. E aí eu joguei fora, mas eu ficava com uma pena de jogar esse vidro e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Guardei e quando chegou na hora certa, olha aí, ó. Fiz aqui, gente. Eu tava doida pra fazer alguma coisa aqui com esse vidro. Aí eu tive essa ideia e eu coloquei aqui uma vela, gente. Fica tão bonitinho. Olha, gente, que gracinha. Deixa eu desligar essa luz aqui pra ver se vocês verem. Olha, imagina a noite. Como fica bonito isso aqui, gente. Ai, eu tô apaixonada. Olha como é que eu tô descabelada. Tá muito quente, gente. Muito quente de verdade. Nossa, eu tô derretendo aqui. Mas eu tô apaixonada aqui pela minha salinha, gente. Olha que coisa linda. Porque cada, né, cada coisinha que a gente faz, né, decorando, muda a cara da sala. Essa mesinha de centro, essa decoraçãozinha aqui, mudou bastante a minha sala. Eu tô super feliz. Ai, eu amo, gente. Amo decorar a casa sempre, desde pequena. Sou apaixonada por decoração, gente. Então, eu fico assim, apaixonada. Eu queria entender mais de decoração, sabe? Mas aí eu vou aprendendo. Vou olhando ali, vou olhando aqui. A gente vai sempre aprendendo e vai deixando aí, ó. Decoradinho. E eu tô apaixonada. Apaixonada, gente! Ai, vocês não sabem como é que eu fico feliz quando eu vejo minha casinha assim, ó. Cada cantinho se formando, gente. Ainda preciso fazer mais decorações aqui nessa parede aqui também. Preciso arrumar alguma coisa aqui pra decorar. Não sei se eu vou colocar quadros ou espelho. Não sei o que eu vou fazer, gente. Se vocês tiverem ideias aí boas, deixa aqui nos comentários, gente. O que eu posso fazer nessa parede e nessa daqui também, gente. Porque elas estão bem apagadinhas, tá vendo, ó? Bem apagadinhas mesmo. Foi uma mudançazinha assim pouca, mas, olha, fez grande diferença. Olha, gente, como ficou lindo, né? Agora só falta só escrever esse aqui eu escrevi. Esse aqui eu não vou escrever agora, não, porque eu vou procurar essa caneta, gente. Essa caneta giz. Falaram que é muito bom. E ela tem a cor branca. Vai sobressair aqui nesse preto aqui. Que aí eu vejo se a minha letrinha fica mais bonitinha. E olha como é que tá ficando aqui, gente. Esse cantinho tá ficando tão bonitinho. Tá ficando muito bonitinho mesmo. Olha que gracinha. Ficou muito bonitinho, gente. Só falta agora só escrever ali nesse cal pra ficar perfeito. E aí, gente, teve pessoas que me perguntaram sobre o meu porta-tempero. Gente, foi eu que fiz esse porta-tempero, tá? Esse porta-tempero foi feito de palette. Gente, e aí tem gente que tá pedindo vídeo. E eu não fiz o vídeo dele, gente. Não fiz porque foi um teste também. Um teste que super deu certo. Mas eu vou fazer, gente. Eu vou fazer um vídeo aí se vocês realmente querem mesmo. Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer aí um vídeo aí pra vocês verem aí como é que se faz. Super fácil e fica muito bonito. Eu escolhi essa cor aqui mesmo, gente. Bem natural, porque aqui o revestimento aqui do... Daqui da minha cozinha, né? Combina bastante, tá vendo? Tem várias cores, então ela combina. Então eu achei que ficou super bonito. Outra coisa também que eu fiz também, gente. Lembra que eu falei pra vocês que iam fazer um potinho? Só que eu ainda não fiz a tampinha. Nem sei se eu vou fazer a tampinha. Porque esse daqui é pra colocar o pote de sabão. Esse daqui é pra sabão. E esse daqui é pra colocar esponja. Então eu não sei por quê. Porque o sabão ele vem até que assim, até a boca, né? E se vocês perceberem... Aqui eu cheguei até a pintar aqui também, ó. Se vocês perceberem, esse daqui, ó. Tá vendo? Não tem como, ó. Não tem como você fazer um pra cá. Aí eu ia ter que estar sambando. Só se eu pintar isso aqui tudo de branco e utilizar pra todos, né? Deixa eu lavar a mão aqui. Olha só o que eu inventei. Não sei se vocês se lembram que esse suporte aqui de geladeira aqui... É... Era preto esse daqui, ó. E eu pintei de branco. Eu tô amando a cor branca. Tô achando que tá ficando super bonito. Depois que eu coloquei ali aquela estantezinha, gente... Eu achei que ficou muito bonito aqui o branco aqui na minha cozinha. E olha só como é que o suporte super decorou, né? Super decorou. Ficou bem bonitinho, gente. Eu amei. E aí eu tô pensando também em pintar, gente. Pintar essas partes aqui de branco. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Que tá saindo, ó. Eu não gostei dessa tinta que eu coloquei aqui que tá saindo. Então, já que já tá assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá saindo na minha mão, ó. Ó. Não gostei. Não gostei da marca da tinta. E eu tô aqui com medo. Mas eu vou pintar de qualquer jeito, gente. Aquele ali até fiz também, tá? Não repara a minha geladeira não. Eu já falei pra vocês que ela é velhinha, tá? Que eu já ganhei ela assim. Então, ela vai ficar assim, gente. Até papai do céu achar que eu vou comprar uma outra geladeira. Mas, por enquanto, o orçamento não tá dando. As contas tá bem apertadas. Então, vai ficar essa daí. E eu dou glória a Deus que eu tenho essas minhas duas geladeirinhas velhas. Pelo menos, tá aí funcionando. Gente, olha só o meu patinho da sorte. Não é não, gente. Não é meu patinho da sorte, não. Esse patinho aqui, gente, era da minha mãe. Aí, quando ela veio e faleceu, eu trouxe esse patinho pra cá, pra casa. Que assim eu me sinto um pouco mais perto dela. Porque me traz lembranças boas. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vlog aí. De eu decorando aqui a minha sala. Minha sala ter ficado com cara nova. Eu tô aqui feliz da vida. Tô feliz também, gente. Que eu consegui aí bater as 4 mil horas. Né? E isso daí é muito importante aqui pro canal. Muito importante aqui pra gente. E aí, eu fico muito feliz de vocês estarem sempre aqui conosco. Vocês sempre passando mensagens positivas aí pra gente. Isso daí fortalece. E é isso, gente. Eu fico muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Agradecendo muito a Deus por essa conquista. Né? A gente tá começando agora. Ainda tenho poucos inscritos. Mas se Deus quiser, a família vai crescer. E a gente vai ficar super feliz com isso também. Porque vai ser mais uma conquista. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de verdade, gente. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se vocês ainda não é inscrito, te convido a fazer parte aqui do nosso dia a dia. Me segue também no Instagram, gente. Já vai estar passando aqui pra vocês, tá bom? Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.